Olá amigos do canal Porcas Pregos e Parafusos, olha aí a minha bigorna que eu fiz com a parte de baixo de um ferro elétrico, aqueles ferros antigos pessoal. Essa aqui é a parte onde a resistência esquenta e a parte onde passa a roupa. Essa peça onde eu fiz o alongador é um pedaço de cano de piscina pessoal, aquelas piscinas antigas aí, ou tem até hoje com cano de metal, tá? E por dentro aqui também dentro do cano tem uma barra roscada onde eu fiz o aperto aqui com as porcas alongando então a nossa bigorna, alongando as duas partes e formando a bigorna. Uma ferramenta bem interessante pessoal para trabalhar aí com hobby. Profissional não serve pessoal, veja aí que é uma coisa que nós fizemos com um material que iria no lixo. Então é para hobby e é muito boa pessoal, usando a marretinha aí para desamassar algumas peças, né? No hobby é excelente pessoal. Uma ótima ferramenta para você ter aí na sua bancada. É isso aí amigos, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!